Em Kathmandu, no Nepal, existe uma árvore muito especial chamada a Árvore da Dor de Dente. Localizada em um antigo templo hindu, essa árvore é envolta em crenças e mistérios. A lenda diz que, se você estiver com dor de dente, basta vir até essa árvore, amarrar um pedaço de algodão em um de seus galhos e pedir alívio. As pessoas acreditam que a dor desaparece logo depois. Durante séculos, moradores e turistas têm visitado o local, transformando a árvore em um símbolo de esperança para aqueles que sofrem com problemas dentais. Mesmo que não haja uma explicação científica para esse ritual, o poder da fé e da tradição continua forte em Kathmandu. Será que você se arriscaria a experimentar? A Árvore da Dor de Dente, uma tradição que atravessa gerações, desafiando o tempo e a ciência. E assim, a magia e o misticismo de Kathmandu continuam a atrair aqueles que buscam cura e conforto em suas tradições antigas.